Cabocla Cabocla eu já vi você abraçando Também vi você beijando Só não vi você amar Coração de pedra no peito carrega Só pra magoar Coração ingrato Que só dá maus trato A quem lhe adorar Coração sem dono Viver no abandono Sem saber amar Mas também padece Se alguém não esquece Revive a pena Cabocla Cabocla seu olhar traindo diz Que você quer ser feliz Com esse orgulho que tem Cabocla você não pode esconder Você faz outro sofrer Mas você sofre também Cabocla você não Pode esconder Cabocla Paul Coração de pedra no peito carrega Só pra magoar Coração ingrato que só dá maus tratos a quem lhe adorar Coração sem dono, divino abandono, sem saber amar Mas também parece que alguém não esquece e vive a pena